Voltamos, mesmo com o meu mal pressentimento, vamos dar continuidade a esta merda, ai não, que tragédia, como é que eu lanço? Pode ser até um pouquinho melhor que o sugarcrush, mas não é mais um pouco disso aqui, tá fica quieto ai. Tá bom, son, seus crotos demais, cara, é pra continuar, pelo menos não é um joguinho que eu vou te falar. Que é uma merda! Eu sei que é escroto, mas é jogável. Mas não pra mim. Sinto muito, mas até o próximo vídeo. Desculpem. Porque isso aqui não é assim. A ideia é fazer todos os jogos de todas as categorias da loja. Mas vem essas merda junto, né? Mas tá bom. Vamos continuar. Somos fortes.